John Wick? É. Porra, mano. Pô, mano. A Júlia ficou assim... A Júlia, mano. A Júlia, mano. A Júlia, mano. A Júlia falou isso, hein, mano. Não sei de ver. Mas o Júlia é doido. Mas o Júlia é doido. Mas o Júlia é doido. Qual é o cuzão? É parque. Ah, sai fora, mano. Eu já. Ah, vai se foder, mano. Vai se foder, velho. Porra, amigo. Toma uma dosada e dois socos e não morre. Ah, não. Para, 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 para. Ai, cacete. Eu vim subir na escada e só vim atrás stalkeando, só. Ô, Vinícius, tu é ruim, mano. Não bota a culpa nos outros, moleque. Não é que na boca tu também morre na porrada, seu lixo. Ah, não morro, não. Moleque, eu dei uma dosada e disse. Você ficou com pouquíssima vida, né, leque? Nem reparei, cara. Mas deu ter ficado. Mano, eu dei uma dosada e dois socos de uma dosada. Mas eu consigo mesmo já também, mano. Ele nem sentiu o tiro, mano. Ele nem sentiu o tiro, mano. Cara, meu Deus. Didi tancou a dosada aqui, mano. É, mano. O Didi tá na minha frente, dei uma dosada nele e dois... Ah, mano. Deve ter sido o quê? Um palm de distância, porra. É ter... Não, o pior que eu fico mais puto com isso é porque o Didi ainda me matou na porrada, Alex. Dá uma dosada no cara e o cara mata você na porrada. Meu Deus. Não, e pior, eu tava em primeira pessoa, mano. Mó lixo. Caralho. Aqui, tá aqui. Aí. Pô, tem a mesma coisa com o Gelli, ó. Ah, que lixo. Então, mano, é... Você errou as coronhadas, por isso que não matou. Eu saí do quarto. Hã? Vocês erraram as coronhadas, por isso que não matou. Teu cu. Você não acertou nenhuma coronhada. Teu cu. Você acertou o tiro e não acertou as coronhadas. Teu cu. Ah, cara, mas pra mim é roubado, mano. Um tiro de dois eu tinha que matar, mano. Porra. Lógico, mano. Lógico, porra. Lógico que ele é roubado. Dois palmas de distância. Se você dá uma dosada no cara, não acontece nada. Não, e o Gelli ainda tava correndo, mano. Na minha direção. Ou seja, o impacto é muito maior. Isso é muito maior. Ah, ele vai calcular assim, mano. Isso, ele calcula o impacto. Teu cu. Ai, não é. Ah, não é. Teu cu. E o Albus tá em movimento em direção a bala no... Teu cu. Teu cu. Não sabe de física, né? É um burrão, coelho. É, não sabe o que é física, não. Toma. O que que se faz, seu merda? Já? Te ensinei como é que faz. Toma, seu merda, também, aqui, ó. Foi também. Ah, véi. Que isso? Que isso, galera? Vocês tão com medo aí? Ah, vamo que aguentar, então. O neguinho do cachorro dentro do banheiro. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei de tudo, gente. Cara, a gente é mó pão, velho. Tem só o... O Raul, todos lá no Raul. Tem só uns 500 banheiros, mano. Entendeu? Eu só falei por causa disso. Tô tentando ouvir. Ops, achei que eu caí do barco. Ah, não. Mentira. Meu Deus. Morri. E agora? O que que acontece se ele morrer, mano? Tem escada. Tem uma escada. E agora? E agora, mano? Perdeu. Boa, Jélio. Não, que ele perdeu a gente sabe, mas quem... Quem que passa na... Meu Deus, o Jélio se matou. Vou pensar em uma das pessoas que estejam vivas. Sou eu de novo? Será que sou eu? Acho que sou eu de novo, mano. Não. Vai ser o Rafa ou o Vini. Ou o Murilo. Rafa, Murilo e o Vini. Não, acho que vai ser eu de novo. Não. Não, não. E João falou assim, não, não. Você é muito ruim pra ser o pegador. Pelo amor de Deus, sai daqui. Você é muito lixo. O cara me zoa e consegue se matar, bicho. Meu Deus, aí é foda. Cala a boca que eu te matei 500 vezes, seu lixo. Você matou, você não matou eu não, bicho. Cala a boca, velho. Não importa. Ah, cala a boca, cala a boca. Na coronhada eu te matei você com uma dúvida. Cala a boca, bicho. Não quero nem mentir. Pode matar o cara uma vez por rodado. Acho que sou eu, agora sou eu o pegador de novo. Ah, não, sou não. Sou eu, pô. O que foi aí? Por isso é fácil, mano. Só vamo pra cima dele, só vai. Então vem então. Vem cá. Quero ver se é macho mesmo então, filha. Tô chegando então. Tô chegando, tô chegando. Paradinha, gente. Me espera aí. Ô caralho, cagaço da porra. Cagaço da porra. Sai, filha da puta. Vai tomar no seu cu, vai. Acho que vai ficar me matando assim. Vai se ferrar. Vai sacanagem isso, mano. Na moral. Na próxima eu vou pular do barco, mano. É melhor. O que foi? Não é só mais neguinho que tá dentro do banheiro de novo. O neguinho é foda, não é? O neguinho é foda, não é, cara? O neguinho é foda. O que foi? Esgraçado. Caralho, mano, isso aqui é tenso, hein. se ele aparecer a gente pega tá ligado pega daqui pega de lá cuidado com a minha pica eu troquei de lugar com o rafa mano tá com medo de pegar o respeito dessa chuva aí não cara tô não tá de boas e você morreu agora agora para a parada a 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 a-a-a a a a foto e para de hid potato com o mesmo a meu sexual O pegador tá na frente do navio, o que é isso, cara? Tô te ajudando, seu bicho. O cara achando que subir todos os andares. É foda, é foda. O cara acha que subir todos os andares vai resolver. Não, não, ah não, fudeu, 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 já era, já era, já era, já era. Pô, mano, como assim, como assim, cara? Foi surrado, mano. Pô, que nego desgraçado. Mas eu não morro na sua, você morre. Mano, que o neguinho do cachinho... Ó, Gelli, cala a boca que tu morreu parado na chima, mano. Meu filho, tu morreu pra um cara que bate com o cachimbo, você morre. Mano, o que que o Gelli quer falar, velho? O Gelli foi o pior nisso daí, vai se poder, mano. Isso é o pior, velho.